Em todo o estado do Rio, quase 70 mil casos de dengue já foram registrados somente este ano. Nova Friburgo não registra epidemia da doença, mas todos devem estar atentos às medidas de prevenção. Mesmo com o final do verão, a dengue persiste na cidade. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde e divulgado no dia 26 de março, mostrou que de janeiro ao último dia 16, o município contabilizou 281 notificações de casos de dengue. O número é 2 mil por cento maior do que o do ano passado. Apesar disso, em coletiva realizada na tarde de ontem, o subsecretário municipal de saúde, Márcio Edgar, negou que Nova Friburgo esteja com uma epidemia da doença, alegando que a cidade não atingiu números de casos confirmados suficientes para tal afirmação. Nós estamos num número que tem dois dígitos e não três dígitos. Nós não temos 2.454% a mais de casos. Isso parece uma enormidade. Não, infelizmente nós temos uma evolução de 11 para 49 do ano passado para esse. Então temos 49 casos notificados. Uma cidade com 200 mil habitantes deveria ter 600 casos notificados para ser considerado dentro do parâmetro epidemia. Esse parâmetro não foi atingido por Nova Friburgo. Mais uma vez eu peço que frisem essa diferença entre casos notificados e casos confirmados. Do total de casos confirmados, segundo o subsecretário, é necessário saber se a doença foi contraída na própria cidade ou em outros municípios. Para isso, os dados estaduais serão analisados pela Secretaria Municipal de Saúde. E um novo balanço deve ser divulgado na próxima semana. A epidemia, que é caracterizada por 300 casos por cada 100 mil habitantes nos municípios, ela leva em consideração residentes e não residentes. Então, você não consegue estratificar nesse primeiro momento se essas pessoas são de Nova Friburgo. Podem ser pessoas que estão em trânsito por Nova Friburgo, são pessoas que vieram visitar, familiares, fazer negócios, e que foram atendidos com sintomas similares a uma doença. Então, não são friburguenses, não são nossos concidadãos apenas que estão notificados. São aqueles que foram atendidos com essa característica, apresentando esses sintomas. No próximo dia 6 de abril, é esperada a mobilização de toda a região serrana e municípios vizinhos para a realização do dia D de combate à dengue, quando também serão distribuídos materiais informativos com orientações de como prevenir a doença através de ações simples e caseiras. Além disso, o município deverá intensificar as ações do combate à proliferação do mosquito. Mas, segundo Márcio, essa ação só terá efeito se houver a colaboração de toda a população. Existe todo o conhecimento, nós aqui já podemos discorrer sobre como combater a dengue, mas é sempre importante que se frise. Não é uma doença que parece um acidente de trânsito, um acidente com violência. É algo que não está restrito a uma determinada camada social, a uma determinada localidade. Não existe uma forma de contenção para essa doença. Ela pode estar no meio de todos nós. Então, é necessário que todos, sem exceção, participem. É importante lembrar que alguns minutos por dia, verificando a nossa casa, onde possam existir possíveis focos do mosquito, fazem a diferença na prevenção dessa doença que pode levar à morte.